Minas Gerais tem a maior geração distribuída de energia solar entre os estados brasileiros. O ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica aponta 1.344 megawatts de potência instalada, o que representa 18,4% do volume total do país. O estado é o único acima do patamar de 1.000 megawatts. O Brasil passa por um crescimento exponencial na implantação de sistemas de geração distribuída, em especial a energia solar fotovoltaica, com alta de 63% em 2021. As resoluções 482 de 2012 e 687 de 2015 da ANEL simplificaram o processo de conexão dos sistemas. Desta forma, as concessionárias atraem investimentos expressivos com fazendas solares e consumidores residenciais. O coordenador adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA Minas, engenheiro eletricista Israel Bernardes, explica que esse crescimento também é impulsionado pelo atual cenário de escassez de água e o uso intenso das termoelétricas fósseis, caras e poluentes. Esse cenário de escassez de água, bandeira vermelha e tudo mais, ele impulsiona muito o crescimento, porque você tem, abaixo dos reservatórios, o uso intenso das termoelétricas fósseis, que são caras e poluentes, que se refletem em mudança de bandeira tarifária. Então, refletindo no bolso do cidadão, ele vai buscar uma forma de sair fora dessas variações. Então, isso tem encorajado muitos investidores, impulsionado muitos sistemas de energia solar fotovoltaica. O engenheiro defende o uso de energias renováveis e ressalta que o crescimento desta matriz deve ser acompanhado de conhecimento técnico. A contratação de um profissional habilitado é uma exigência legal, uma vez que a geração de energia é atribuição do engenheiro eletricista. A presença deste profissional traz segurança aos processos, com sistemas mais ajustados e melhor desempenho na capacidade de geração. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do profissional adequado para a contratação e acabam contratando um leigo ou um profissional sem formação específica para projetar e executar sistema. E no final das contas, o cidadão que paga a conta, tendo aí a expectativa de geração que não é atendida, às vezes não tendo retorno pelo seu investimento e outras coisas mais que podem acontecer, algum incidente com a própria instalação elétrica da sua casa, quando não é bem projetada a contratação de um profissional habilitado, no caso de engenheiro eletricista, dá mais segurança. Ainda há muito espaço para o crescimento da força que vem do Sol. A energia solar fotovoltaica responde hoje por apenas 2,3% dos quase 180 mil megawatts produzidos a cada ano no Brasil. A matriz hídrica ainda é a principal fonte geradora, com 58% do total. A matriz hídrica ainda é a principal fonte geradora, com 58% do total.